Olá pessoal, vamos começar agora a matemática do ensino médio, vendo a teoria de conjuntos. Será um total de quatro aulas, ok? Outra coisa, ao final dessas quatro aulas, você pode fazer as três aulas de resolução de questões, ou seja, questões comentadas acerca desse assunto da teoria dos conjuntos. Três aulas por quê? Porque uma aula é de nível básico, a outra intermediário e a outra nível avançado, ok? Somente questões comentadas e essas aulas você encontra lá na sessão, se você estiver inscrito no canal, claro, lá na sessão questões comentadas, ok? Procure lá. Pessoal, a gente começa, estudando a matemática no ensino médio, pela teoria dos conjuntos. Isso aqui é muito importante pelo seguinte, a teoria dos conjuntos, a noção do que é um conjunto, ela é muito importante porque ela consegue exprimir todos os conceitos, reunir todos os conceitos da matemática e não menos que isso. Então, essa ideia, a noção de conjuntos é muito importante, tá? Acompanha ali, olha só. Item 1. Na teoria dos conjuntos, três noções são aceitas sem definição. Vou sublinhar aqui, olha, três noções, ok? Primeira noção, noção de conjunto, depois noção de elemento e, por último, noção de pertinência entre elemento e conjunto. Aqui, olha, eu falo noção pelo seguinte, porque a gente não pode, a gente não consegue definir o que é um conjunto, definir o que é um elemento, apenas a noção e isso é suficiente, ok? Acompanhe comigo aqui, olha lá, conjunto. Vamos colocar aqui um conjunto A. A gente sempre indica conjunto com letra maiúscula, tá? Um conjunto A, vou colocar aqui quatro elementos, o número 1, o 2, o 3 e o 4, ok? Esse mesmo conjunto, que nesse momento ele está sendo expresso entre chaves, eu vou colocar ele em forma de diagrama. Olha só, esse mesmo conjunto A, colocar aqui dentro de uma linha fechada e não entrelaçada. ela não pode formar um 8, tá? No caso, não pode entrelaçar, é uma linha fechada. E os elementos aqui, os mesmos, o elemento de número 1, colocando sempre um pontinho, tá? O 2, temos o elemento 3 e também o elemento 4, ok? Olha aqui, duas maneiras a gente pode expressar, então, conjuntos, através de chaves elementos ou através de diagrama, ok? Essas duas noções são básicas, entendeu, né? Qual a ideia de conjunto. É uma quantidade, é uma reunião, tá? De elementos, é tipo como se tivesse um saquinho e os elementos ali dentro, tá? Agora, o item C ali, ó. Pertinência entre elemento e conjunto. Acompanhe aqui, ó. Em relação à pertinência... A gente vai falar o seguinte, olha só. Por exemplo, o número 1, a gente já viu que ele está no conjunto, então, o número 1 em relação ao conjunto A e, por exemplo, o número 5 em relação ao conjunto A. Aqui é o seguinte, a relação de pertinência é muito simples. É assim, ó. Se o elemento estiver no conjunto, esse elemento, a gente diz, então, que ele pertence ao conjunto. Agora, por outro lado, se o elemento não estiver no conjunto, o elemento não pertence a esse conjunto. Uma outra coisa importante, ó. Elemento também pode ser outro conjunto. Isso a gente vai ver lá na parte de subconjuntos, ok? Os elementos podem ser elementos, como a gente está vendo ali, letras, números e assim vai. E também os elementos podem ser outros conjuntos, tá? Então, volta aqui, ó. Por exemplo, nós temos ali o elemento 1 em relação ao conjunto A. Ele está no conjunto A, então, o elemento 1, ele pertence. Vamos fazer um E dessa maneira, ó. O 1, então, pertence ao conjunto A. Agora, o 5. O 5 não está no conjunto A, então, o 5, ele não pertence. A gente faz o E, só que faz um tracinho, assim, ó, negando, tá? Ele não pertence ao conjunto A, ok? Vamos falar agora a respeito da descrição de um conjunto. Como é que ela pode acontecer? Olha ali o item A, ó. A descrição, ela pode ser feita pela citação de seus elementos e mais abaixo, ali, a gente vai ver que a descrição também pode ser feita através de uma propriedade. Ou citando os elementos ou através de uma propriedade, ok? Vamos começar aqui, ó. Por exemplo, citando aqui, ó. Conjunto das vogais. Então, ele está dizendo que o conjunto é formado pelas vogais. Então, vou colocar aqui, ó, V, vou chamar esse conjunto, chamo do que eu quiser, tá? Desde que seja com letra maiúscula. Conjunto das vogais, então, quais são? A, E, I, O e U. Nós temos aqui as vogais. Agora, como a gente viu, o conjunto das vogais também pode ser expresso em forma de diagrama. Uma linha aqui, ó, fechada e não entrelaçada, colocando aqui os elementos. Então, pontinho. A, E, I, O e U. Nós temos aqui, então, os elementos. Olha aqui embaixo o outro exemplo. Vamos descer um pouquinho aqui, ó. Olha ali, ó. Conjunto dos estados que fazem parte da região sul do Brasil. Quais são os estados que fazem parte da região sul do Brasil? Vamos colocar aqui o conjunto. Por exemplo, conjunto E. Os estados são Paraná. Vou colocar só a sigla, tá? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ok? Agora, podemos colocar também em forma de diagrama. Os estados, então, em forma de diagrama, uma linha contínua e não entrelaçada. Nós temos aqui, então, o estado do Paraná, o estado de Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul. Ok? Vamos descer mais um pouquinho. Exemplos aqui, então, de descrição de conjuntos, tá? Estamos descrevendo os elementos. Agora, olha esse exemplo aqui, ó. Conjunto dos números primos positivos. Olha para mim aqui. A gente já viu lá em aula de matemática básica que os números primos são infinitos. Então, não há como, é impossível a gente representar todos os elementos escrevendo um a um em um conjunto. Como é que a gente vai fazer, então? Olha só. O conjunto dos números primos, por ser infinito, vamos escrever da seguinte maneira, ó. Primos positivos, tá? Então, o primeiro primo positivo e o único primo que é par é o número 2. Depois é o 3. Depois o 5. O 7. Aí pula para o 11. Aí vai para o 13. E assim vai. Pessoal, lembra que é o número primo? Então, o número primo, no caso positivo, é o número que é divisível por 1 e por ele mesmo. E somente por esses dois. Por exemplo, o número 9, ele não é primo, porque ele pode ser divisível por 3. Não é? Agora, o número 11, por exemplo, ele é o número primo, já que ele é divisível apenas por 1 e pelo próprio 11. Ok? Essa é a definição de números primos no caso dos positivos. Tá? Agora, olha o fundamental ali, ó. Nós temos o seguinte. Por ser infinito os números primos, a gente utiliza aquelas reticências ali. Agora, lá em cima, quando nós temos um conjunto finito, com número determinado de termos, a gente tem a não necessidade de colocarmos ali a reticência. Nós escrevemos os três elementos. Agora, quando é infinito, a gente coloca aquela reticência para dar a ideia de continuidade. Agora, olha esse exemplo aqui. Conjunto dos números inteiros de 0 a 300. Pessoal, de 0 a 300, quantos elementos tem? 300? Não, né? 301, porque ele está começando do 0. Se ele estivesse começando do 1, do 1 ao 300, aí são 300 elementos. Agora, do 0 até o 300, nós temos 301 elementos. E dessa maneira, gente, 301 elementos, é totalmente inviável colocar ali um a um os 300 elementos. Não é impossível, mas é inviável. Então, como é que a gente escreve? Também a gente utiliza ali as reticências. Vamos colocar aqui um conjunto A, por exemplo, letra maiúscula. Então, ele vai do 0 até o 300. 1, 0, 1, 2, 3. Aí, nós colocamos assim, três pontinhos, as reticências, e finalizamos no 300. Então, esses três pontinhos aqui, significa que existem vários aqui no interior. Como está 0, 1, 2, 3, subentende-se que vai 4, 5, 6, 7. Assim vai até o 300. Então, a reticência pode ser utilizada por esse motivo, ou também ali em cima, como a gente viu, na ideia de infinidade de elementos. Ok? Ferreta, e como é que ficaria escrevendo, através de diagramas, esses conjuntos aí? Da seguinte maneira. Olha só. Por exemplo, aqui o conjunto dos números primos. A gente poderia colocar um diagrama assim, mais alongado. E aí, nós teríamos aqui, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11. Aí, colocamos os pontinhos assim, dando a ideia de continuidade. Da mesma forma aqui embaixo, a gente pode escrever esses números aí, em forma de diagrama, da seguinte maneira. Colocamos aqui, colocamos aqui, e nós teremos aqui, o primeiro elemento, o 0, depois vai o 1, depois vai o 2. Aí, colocamos aqui, pontinhos, dando a ideia de continuidade, até o número 300. Ok? Vamos descer um pouquinho aqui, até aqui está bom. E vamos ver a descrição por uma propriedade. Olha o que está sendo dito ali. O conjunto A, ele é formado pelos elementos X, tal que... Já vamos escrever aqui. Essa barrinha aqui, gente, ela significa, a tradução dela é assim, tal que, tais que... Vamos de novo, o conjunto A, ele é formado pelos elementos X, tais que esses elementos X, eles têm a propriedade P. Ferreto, não entendi nada. Pessoal, olha só. A gente vai formar um conjunto através de uma propriedade. Vou colocar um exemplo para você entender bem isso daqui. Então, vem aqui, por exemplo, o conjunto A, ele é formado pelos elementos X, tais que X é divisor... Aqui é a propriedade, tá? Divisor inteiro de 5. Então, olha só. Ali está sendo descida a propriedade que o número X, ele é um divisor inteiro do 5. Quais são os divisores do 5? O 5 é o número primo, né? Então, quais são os divisores? O 1 e o 5, os dois positivos. Agora, os dois negativos. O menos 1 e o menos 5 também são divisores do 5. Então, nós temos quatro elementos. O 1, o 5, o menos 1 e o menos 5. Então, através da propriedade, a gente pode escrever aqui o conjunto A com seus quatro elementos. O 1, menos 1, 5 e menos 5. Ok? Vamos mais um exemplo? Olha só. Por exemplo, o conjunto B. Esse conjunto B, ele é formado pelos elementos X, pertencente aos naturais, tais que X é menor do que 3. Olha para mim aqui. Conjuntos naturais. A gente vai ver bastante esse conjunto lá nos conjuntos numéricos. Ok? Mas quais são os números naturais? O conjunto dos naturais. É o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai até mais infinito. Ali, a propriedade é o seguinte. O X é um número que pertence a esse conjunto naturais. Só que o X, ele está dizendo ali, olha ali, vamos grifar aqui. Ele está dizendo que o X é menor do que 3. Ou seja, quais são os naturais que são menores do que 3? O 0, o 1 e o 2. E o 3, Ferreto? Não, ele está dizendo menor do que 3, não menor ou igual a 3. Então, o 3 está fora. Se é menor do que 3, 0, 1 e 2. Ok? Então, esse conjunto B é formado por esses três elementos. 0, 1 e 2. Vamos ver agora conjunto unitário. E tem três ali. O que é um conjunto unitário? Conjunto unitário é o conjunto que é formado por apenas um único elemento. Vamos escrever isso daqui. Escreva lá. Possui um único elemento. Vamos a um exemplo. Por exemplo, o conjunto C é formado pelos elementos X pertencentes aos conjuntos naturais, tais que o X é maior do que 3 e menor do que 5. Olha essa notação, o jeito que eu estou colocando aqui. Isso aqui a gente vai ver bastante. Então, olha para mim aqui. Qual é o único número X que pertence aos naturais, de tal maneira que ele é maior do que 3 e menor do que 5? É o número 4. Então, aqui a gente tem um exemplo do conjunto C tendo apenas um único elemento. Por exemplo, o número 4. Ok? E agora, conjunto vazio. O que é o conjunto vazio, gente? É um conjunto que não possui elemento algum. Vamos escrever isso. Olha ali. Conjunto vazio é o conjunto que não possui elemento algum. Ok? Ferreira, e como é que pode ser a descrição de um conjunto vazio? A gente pode colocar uma propriedade. E essa propriedade, da forma que ela está sendo descrita, ela não consegue encontrar elemento algum. Ou seja, a propriedade é uma propriedade falsa. Querem ver um exemplo? Olhem só. Conjunto V é igual... Ele é formado, então, por elementos X, tais que X é ímpar. É um número ímpar. Ok? E é divisível por 2. Pessoal, quais são os números ímpares? Os positivos. 1, 3, 5, 7, 9. Os negativos. Menos 1, menos 3, menos 5, menos 7, menos 9. E por aí vai. Algum desses números é divisível por 2? Nenhum, né? Então, através da propriedade, a gente não conseguiu encontrar elemento algum. Dessa forma, esse conjunto é um conjunto vazio. Olha ali como é que a gente expressa ele. Olha só. O conjunto V, então, nesse caso, foi um conjunto vazio. A gente pode escrever vazio dessa maneira aqui, a bolinha e o tracinho. Ou o conjunto V também é vazio assim, colocando as chaves sem nada dentro. Ou dessa maneira, ou dessa maneira. Um cuidado agora. Olha só. Vamos escrever aqui do ladinho. Cuidado. A gente tem o seguinte, ó. Um conjunto vazio, eu já vi alguns alunos escrever assim, ó. Abre chaves, coloca a bolinha do vazio ali e fecha chaves. Dessa maneira aqui, gente, isso aqui não representa um conjunto vazio. Por quê? Porque tem um elemento ali dentro, tem aquele símbolo. Isso aqui é um exemplo de um conjunto unitário. Vamos escrever aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de um conjunto unitário. E não conjunto vazio. Conjunto vazio ou é dessa maneira aqui, ó. Então, bolinha e tracinho ou as chaves sem nada dentro. Ok? Vamos para o último item aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Conjunto universo. Vamos descer mais um pouquinho até aqui, ó. Conjunto universo. Diz o seguinte, quando desenvolvemos um assunto em matemática, admitimos a existência de um conjunto U, ó, maiúsculo aqui, ó, U, ao qual pertencem todos os elementos utilizados nesse assunto. Esse conjunto U é chamado de conjunto universo. Pessoal, o que vem a ser, então, o conjunto universo? É o seguinte, vamos supor, por exemplo, que você está resolvendo uma equação e essa equação, a solução dela é um número real. Então, o teu conjunto universo é o conjunto dos números reais. Agora, por outro lado, se você estiver resolvendo uma equação e essa equação é um número inteiro, a resposta dela, a solução dela é um número inteiro. Então, o conjunto universo das soluções dessa equação é o conjunto dos números inteiros. Tudo depende, então, do campo, da amplitude do teu conjunto universo em relação às suas soluções, por exemplo. Ok? Pessoal, se você gostou da aula, clica ali em gostei. Vamos assistir agora a próxima aula sobre conjuntos. Ok? Te aguardo ali, ela vai começar automaticamente. Um abraço!